O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou o processo que condenou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a 24 anos de prisão na Operação Lava Jato. O ministro aceitou um recurso protocolado pela defesa para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, chefiada pelo então juiz Sérgio Moro, para julgar o processo. No entendimento de Edson Fachin, como os indícios são de arrecadação de valores para pagamento de dívidas de campanha, as acusações contra o ex-tesoureiro devem tramitar na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. João Vacari Neto foi acusado de recebimento de vantagens em 2010 pelo grupo Q-Perfils, em troca de contratos de navios-sondas com a Petrobras. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, sentenciados a oito anos e quatro meses de prisão no mesmo processo, também tiveram as condenações anuladas. Agora, o processo deve ser retomado do início, pela Justiça Eleitoral, que vai avaliar se as supostas provas obtidas poderão ser reaproveitadas após a anulação.